Paixões Expressas Livro 2 Fabiana Redenção Dinana Povoli Capítulo 1 Fabiana Marinho Sade Melo Eu estava concentrada no croquis de moda, quase acabado sobre minha mesa. Tinha ficado tão focada nos detalhes que até esqueci o tempo e o dia voou. Por fim, quando a noite já ia adentro, finalmente afastei um pouco a cabeça para apreciar o resultado. Minha coleção ganhava corpo e tendência. Esperava que os professores da faculdade de moda concordassem, mas mesmo dando o meu melhor e gostando, sempre ficava com a sensação de que não era o suficiente. Às vezes, a insegurança batia forte e minha vontade era destruir tudo e recomeçar do zero. Cansada, tirei os óculos para astigmatismo que eu odiava usar, meus olhos desfocados, secos. Precisava relaxar um pouco, tomar banho, comer alguma coisa. Não adiantava mais me cobrar tanto, nem imaginar que minha nota seria ruim. A entrega final do projeto era na manhã seguinte. Levantei, tensa, ombros rígidos, pescoço doendo. Não conseguia afastar os olhos do croquis, algo me chamando para consertar, nervosismo aparecendo mais uma vez. Foi naquela hora que bateram na porta do quarto. — Entre! A mulher, de longos cabelos pretos, colocou a cabeça para dentro e me espiou. Então fechou a porta e veio em minha direção. Mesmo em casa, ela vivia linda, o rosto irretocável, roupas elegantes. Acabava sendo a musa inspiradora para meus projetos. — Não vai jantar? Seu pai e seu irmão estão esperando. Sorri exausta para minha mãe, murmurando. Quero apenas um banho quente e cama. — Mas quase não comeu nem saiu deste quarto hoje, Fabi. Precisava terminar um trabalho da faculdade. Sofia espiou o desenho grande de uma mulher esguia com vestido verde cheio de estilo e transparência, seus olhos se iluminando ao virar para mim. — Estão lindos, filha! Vou querer um modelo desses. — Pensei em você ao criá-lo. — Você é um doce, minha linda! Senti seu perfume marcante quando me deu um beijo carinhoso na face e passou a mão em meu cabelo. Corei um pouco, como sempre sem graça com os elogios. Mas me fizeram bem. Minha mãe não era de bajular à toa. Ela sempre era muito direta e sincera em suas opiniões. Gostou mesmo? — Maravilhoso! — Agora tome um banho e nada de pular o jantar. Estamos sentindo sua falta esses dias, quase não saindo daqui. Depois pode descansar à vontade. Apesar da preocupação, do carinho, ela falava de modo firme. Sabendo que ia obedecer, fez novamente um cafuné na minha cabeça e saiu. Eu suspirei, dividida entre a vontade de estar com eles naquela noite em um ambiente agradável e simplesmente me isolar ali no meu canto. Fui para o banheiro, sabendo que estavam esperando por mim. Enquanto me ensaboava embaixo do chuveiro, pensava pela milésima vez como eu podia ser tão quieta, insegura e obediente, tendo uma família como a minha, de pessoas dominantes, com personalidades marcantes e decididas. Tchau! O que é isso?